Só para não perder o costume, vou rapidamente pincelar para você ter ideia do cenário. São 13.978 casos. Se você não se choca com esse caso, meu amigo, eu fico preocupado. 194 cidades. Na próxima tela, as 5 cidades com o maior número de casos. Rio Preto, obviamente, em primeiro. 3.479. Arassatuba, com 1.070. E vai atualizar às 4 da tarde. Prudente, com 916. Catanduva, 746. E Votuporanga, com 100 a menos, com 646 casos.